Bom, agora são 7 horas e 26 minutos do dia 6 de março de 2024. Eu estou aqui na Barão de Itapitininga. Aqui seguindo direto está a Praça da Sé. Para ali está a Praça da República. E eu ao passar aqui, Pedreiras, olha quem eu encontrei. Gente, Deus é bom demais. Será que você adivinha? Olha aí. Cheguei. Meu Deus do céu. Encontrei esse rapaz aqui, esse meu sobrinho, que eu tenho uma consideração como sobrinho. Alexandre, bom dia. Bom dia, Joaquim. Você fica dando entrevista que eu fico de olho nos malacas. Bom dia. Se a vida não tiver esses encontros, ela não é vida. A gente só é feliz porque a gente vai passando no caminho e deixando boas pessoas por onde a gente passa. Encontrar Joaquim Filho hoje aqui no meio de São Paulo aleatoriamente me arrepia o corpo e alegra a alma. Porque é extremamente emocionante encontrar quem é da gente, quem é do nosso lugar, quem representa e sabe da nossa história. Extremamente emocionado e feliz por esse encontro, Joaquim Filho. Estava vindo da academia, olha os braços do cara aí. Vindo da academia. Eu quero ficar desse jeito, viu, Alexandre? Indo para o escritório, correndo nessa vida louca de São Paulo e vivendo as experiências que isso aqui permite viver. Muito bom. Saudade de Pedreiras, saudade do meu povo. Agora vê como são as coisas. Se eu tivesse ligado para o Alexandre, tivesse combinado com ele, não teria dado certo. Mas Deus é bom, Deus é pedreirense e nos colocou aqui. Cruzou o meu caminho. Podemos dizer, nós estamos a, digamos assim, a uns 200 metros do marco zero de São Paulo, que é a Praça da Sé. Aqui eu conheço, Centro Velho e Centro Novo eu conheço, morei sete anos aqui. Então se tivéssemos combinado, não teria dado certo. Mas a Previdência, olha gente, é porque nós estamos aqui numa região perigosa, viu. Perigoso. A Cracolândia aqui está demais. Tem que tomar atenção. Meu filho. Joaquim. Satisfação. Beijo de tio para sobrinho. É como se eu estivesse beijando meu filho. Vai, por Deus. Leve meu beijo para Pedreiras, para minha gente. Que saudade de tudo de nós. Acabou sonado agora, cara. Vamos te encontrar aqui em São Paulo, meu irmão. É lindo você achar isso, é lindo. Talvez se eu tivesse perdido, alguém tivesse me assaltado, tivesse precisado de alguém me ajudar, eu não teria encontrado a Alexandre. Teria, porque Deus proverecia. Mas Deus é bom. Vá com Deus. Um beijo, até mais. Tchau, tchau, tchau.